Música Assim, é por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Se voar É por você que canto Música 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 Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto É por você que canto É por você que canto